Novilã News, resumo de novelas A Força do Querer, capítulo 85 Eugênio leva Irene para casa, Caio acha estranho, Rubinho mostra o laboratório para Sabiá Geisa encontra o carregamento de Sabiá Os policiais entram no barraco onde Bibi está junto de Rubinho Geisa fala para Caio que Bibi está abrigada com Rubinho no Morro do Beco Ritinha vê Cibeli tentando se aproximar de Ruizinho e pensa em pedir para Rui fazer o exame de DNA no filho Irene fala uma desculpa para não ir com Eugênio à casa de Leninha Ivana é utilizada na rua Nonato auxilia Dantas tenta descobrir as intenções de Garcia na empresa Bibi se oferece para pegar um carregamento de armas com um contato de Rubinho Irene tenta descobrir com Caio alguma informação sobre Garcia Zeca e Geisa não conseguem chegar num consenso Eugênio pensa em Joyce Rui fala que não fará exame de DNA Bibi fica brava quando vê Geisa chegar com Aurora em sua casa Bibi expulsa Geisa de sua residência